Bom, diretamente do plenário da Câmara de Vereadores de Macaé, senador Crivella mais uma vez se fazendo presente na nossa cidade, mais uma vez se mostrando amigo da nossa região. Crivella, você fez um discurso maravilhoso, uma audiência presidida pelo Igor Sardinha, que foi uma audiência sem questão partidária, como ele bem falou, mas de importância para todos nós. Sem dúvida, eu, senador e o Igor, trabalhando pelo governo de Macaé, pelo povo de Macaé, sobretudo pelo Brasil. Eu já dei notícias aqui da resolução que estamos aprovando no Senado Federal, que vai dar condições aos prefeitos de recompor em seus orçamentos pelas perdas dos joias, mas também assumiu o compromisso de ir lá em Brasília imediatamente, aliás, na volta, eu estou dirigindo o meu carro, mas já vou telefonando para o presidente do ICMBio, para o Rashid, para ver a questão do Porto Seco, do ICMBio para ver a questão do Porto da Petrobras, e também mais uma questão que me foi colocada aqui, que é a Infraero, que são manter os investimentos do aeroporto. São três questões que teriam o maior prazer e honra, são justas, de encaminhar em Brasília, e tenho certeza que vamos ter boas notícias em breve. Bom, senador, vou te liberar, porque eu sei da correria que é para você estar em todos os lugares. Igor, mais uma audiência pública de grande importância, o senador Crivella presente e atuante durante a audiência toda, porque às vezes o senador vem na correria, não. Ele fez questão de chegar e ficar até o fim, realmente foi exaustivo, mas eu acho que muitas coisas positivas foram discutidas aqui hoje. É claro, Pedro. Até a exaustão vem do fato de a gente ter feito uma audiência para permitir que todo mundo que veio aqui pudesse participar da discussão. E, como você bem disse, o senador acompanhando tudo a todo momento, anotando, fazendo as considerações. E, Pedro, foi o que eu falei agora no encerramento. A audiência se preocupou com duas questões. Desde o momento que eu propus aqui a realização da audiência, a gente estava preocupado primeiro em unir, porque não vai ser o Igor sozinho, ou a Câmara sozinho, ou qualquer segmento sozinho que vai conseguir fazer o enfrentamento dessa crise. Ninguém aqui tem a sabedoria para tocar nada sozinho. Então, a gente aqui tentou unir todo mundo, político, independente se é oposição, se não é, de qual partido que é, empresariado dos mais variados segmentos, trabalhador, todo mundo, para que a gente pudesse discutir. Lamentamos aqui o governo não ter mandado qualquer tipo de representante. O senador vem de Brasília discutir, vem todo mundo discutir, o governo não mandou, mas não tirou o brilho dessa audiência, que trouxe notícias boas do senador em Brasília, ele com uma resolução no Senado, que pode ser um alívio nas contas dos municípios que estão sendo impactados. E nós aqui trazendo para eles aquelas demandas que a gente já está aqui discutindo há tanto tempo, que você já fez tantas coberturas, e que envolvem, tem impacto direto nessa questão da crise. A questão do nosso aeroporto, que as obras que nós conquistamos, que estão lá, a gente fica com medo dos recursos serem contingenciados e as obras paralisarem. E a gente quer que os recursos sejam, continuam indo para a obra e a gente quer discutir a reforma e ampliação da pista. O senador se comprometeu aqui, a questão da BR-101, esse trecho, principalmente Macaé e Casimiro, foram todos compromissos assumidos, foram todas questões debatidas aqui, importantes para que a gente consiga vencer crise. Porque a crise tem a parte de curto prazo, de médio e de longo. Essas são de médio e longo. Curto prazo, temos que rediscutir a questão da lei estadual que não coloca Macaé no rol de municípios contemplados por um tratamento diferenciado no ICMS. O governo Pesão mandou um projeto de lei agora para a LERJ e não incluir o Macaé. E agora a gente tem que utilizar toda a pressão política para que a Macaé seja incluída. Porque o que acontece? A empresa que hoje, em meio à crise, está pensando em demitir, se ela tem um alívio no pagamento de ICMS, aquela economia que ela consegue fazer são trabalhadores que ela deixa de demitir. E a gente combatendo, então, esse desemprego que vem assolando. Então, essa já é uma medida de curto prazo. Enfim, foi uma audiência sensacional. E eu agradeço mais uma vez a vocês aqui de estarem fazendo a cobertura e ajudando a gente a informar a população. Bom, correto, Igor. Eu que parabenizo a iniciativa, não só sua, também dos colegas vereadores, todo mundo que se fez presente aqui. A ausência do governo, mas também o vice-prefeito esteve aqui. Acho que foi importante também. Não veio representando o prefeito, que a gente sabe das dissidências políticas, mas todo mundo se fez presente de alguma forma. Então, diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Macaé para a TV Litoral.